Sejam todos bem-vindos ao videocast Adrenaline dessa semana, mantendo o nosso revezamento. Hoje o assunto é tech. Eu estou aqui acompanhado, a minha esquerda, a não esquerda do vídeo de vocês e a minha direita, João Gan. Oi. E a minha esquerda e a direita de vocês no vídeo, Carlos Estrela. Oi. E eu sou Diego Kerber, estou com um vestuário bastante polêmico, não sei o que implicaram com a minha polo. Juro que é roupa de douchebag, eu achei ela neutra, gente, qual é o problema? Admite que você só colocou, porque você vai assinar contrato. Sim, eu preciso convencer, a caixa me dá 240 mil reais e eu preciso parecer uma pessoa confiável. E se eu fosse douchebag, eu só falo assim, olha que legal. Aí sim, tipo balada. O que eles usam assim, cara? Isso daí é um estilo do sul dos Estados Unidos para não queimar o pescoço. Eu preciso de métodos para não queimar a pele. Isso é sempre importante para mim. E com esse começo esplendoroso, a gente segue em frente com o videocast Adrenaline. E a primeira notícia que a gente vai comentar é a Sony patinando para segurar em pé. Muito obrigado pelo segmento. Nós temos aí uma semana que ganhou muito destaque em torno da Sony por conta de que ontem à noite, o caso Rirai subiu, assaltou informações sobre qual é o plano da Sony para parar de falir. Parar de falir. Parar de falir. A empresa não anda muito bem, já faz muito tempo, se eu não me engano, os últimos oito relatórios, os sete relatórios deles, tipo, só um não foi no vermelho, é horrível, está horrível assim. Eu sei que eles só usam caneta vermelha quando vão fazer os relatórios. A média lucrando menos do que antes, eles continuam lucrando. Não, não, eles têm prejuízo. O último foi muito no prejuízo, não foi nem no prejuízo, foi muito no prejuízo. Eles tiveram uma estimativa que era assim, não, esse ano vai dar prejuízo. Deu muito, deu muito mais. Então, o plano do nosso nobre Kazuhirai é o contrário do plano inicial, o que é muito engraçado. Porque quando o Kazuhirai pegou a Sony lá em 2012, ele veio com o papo de One Sony. Nós somos uma Sony. Sabe o que ele está fazendo? Desmanteu. Ele está, tipo, quebroteado. Nitidamente a ideia não deu certo, ele foi para outra. Então, um ano depois do plano do One Sony, um ano, não, mais tempo. Bem mais já, dois, três anos. Depois, ele simplesmente está desmanchando a empresa e ontem ele deu mais um claro indicativo de que o desmanchar vai ser mais feio ainda. Ele está empurrando a Sony, sabe aquele triturador de carne? Ele está empurrando ela, ele está... Ele está achando essa análise exagerada. É, mas ele está puxando o Playstation e os sensores de câmera para a carne. Então, o lance do Kazuhirai e o plano dele é o seguinte, vai ficar a Sony que dá dinheiro. O resto, ó... Mas que plano ousado, quem imaginaria um negócio desses? É, pois é, é um plano que funciona, bem diferente do One Sony. Todo mundo que está falindo continua aqui comigo, mas... Quem se salva na Sony hoje? Divisão Playstation. Entretenimento em geral, né? É, filmes, videogames. Filmes, videogames, música. Não, música está da linha. Música também. É Sony Pictures, a Sony Music, Entertainment. E a Sony Playstation. Olha só. Os sensores que MOS ali, CMOs ali de... Câmeras fotográficas. Porque você, às vezes, a gente fica... Inclusive, eu publiquei aquele artigo comparativo das câmeras entre todos os topos de linha. E aí você fica... Polêmio. Não, o iPhone é melhor que o Z3. Não, que é melhor que o G3. Aí você vai ver... Sensor Sony, sensor Sony, sensor Sony. LG usa sensor Sony. Motorola usa sensor Sony. Sony usa sensor Sony. Por essas vezes não esperava. iPhone usa o sensor da Sony. Uma das poucas exceções é a Samsung, que faz o próprio sensor. Então, eles vão continuar vendendo sensor. Porque, não sei se vocês já viram, mas iPhone vende que nem água. Então, é uma boa ideia você continuar vendendo uma peça do iPhone. Não, e esses são os que você falou do comparativo. Tem outra miria de smartphones que usam sensor Sony. É, tem uns bem perdidos, chinês da vida. Mas aí a questão... Vão continuar vendendo esses sensores de câmera. Vão continuar fazendo música, filmes, sim. Mais filmes do Homem-Aranha, que talvez você deteste. Ou não, o Homem-Aranha vai melhorar agora. Você viu? Ele vai se incorporar... Repobina isso aqui, então. Bota. Ele vai pra Marvel, né? Cara... Ele vai pra Marvel. Mas esse não é o assunto. Apesar de a gente querer mais falar disso. Bom, voltando ao foco. Quem que tá sendo desovado, muita coisa que a gente considera que é a Sony. Pode ser. Não é bem desovado. É observado com cuidado. A Sony tá tipo assim, ó. Julgando. É, eles vão tá olhando assim. Será que isso aqui vai dar certo? Vamos dar uma olhada. Eu tô te julgando. É. E o curioso é que são linhas que... Pô, a galera tem... Inclusive, a gente quer fanboy dessa linha de produtos. É linha Xperia de celulares. É a brávia de televisores. Cara, tudo que existe uma coisa, existe fanboy. Tá. Não adianta você falar. Tipo, tem até gente que é fanboy disso. Cara, tem fanboy do Velotrol Estrela. Eu já vi fanboy daqueles celulares chineses 21 MP10. Alguém brigou comigo por uma marca da China muito bizarra de celular. Tá vendo? Nossa, eu não consigo lembrar a marca, tá entendendo? É desse nível. Mas é, o Xperia e o Bravia. Quem vai dar pra você ver essa galera? Eles estão... Então, a Sony pela primeira vez, na noite de ontem, de ontem na verdade, disse que não está descartando a possibilidade de cisão, de fazer o que eles chamam de spin-off e inclusive a venda. Spin-off é o que eles já fizeram com a linha de TVs. Ela já não é mais do core da Sony. É tipo, você pega um pedaço da empresa e assim, você tipo, solta no mundo. Agora vocês são duas empresas independentes. Os acionistas vêm um bom tempo. Se via acionando a Sony pra fazer isso, né? Então, essa é a possibilidade um que já aconteceu com as TVs ano passado. A possibilidade dois, que é a venda, é o que aconteceu com o Vaio. Aham, não é mais deles. Tchau, tchau. Venderam pra um grupo japonês lá de que... Não faz falta. É... Eu tô nessa também. Eu acho que o Vaio tava muito caro e não tava oferecendo tanto quanto umas outras. Ah, eu a priori... O Vaio foi um Mac da Sony, eles tentaram fazer um... Sim, tanto que quando alguém falava, não, vou comprar um Vaio, a priori eu era contra. Eu já começava com o pé atrás também. Tipo, não que seja ruim, mas provavelmente custava mais do que devia. Por isso que eu, a priori, era contra. Tipo, Apple. É. Mesma coisa com o Xperia. Você vê o Z3, ele tá sempre na faixa dos 2 mil, cara. É, o Sony é sempre mais carinho. Você vê, LG caiu pros 1.399. O S5 caiu pros 1.600, 1.500. Xperia, 2 mil e não a ré do pé. Então, eles têm essa característica de ser mais caros e tal. Mas imagina o Sony parando de fazer smartphone. Pois é. Sabe o que pode acontecer? Não. Ih, vai ser muito louco. Inclusive, eu achei um carregador aqui que me bateu uma nostalgia. Eu achei um carregador de celular numa gaveta. Horrível o carregador. E tava escrito Sony Ericsson em meio. O meu celular. Nossa. Você perdeu seu carregador aqui, ou não? Bom, que seja. Por algum motivo, nós temos um carregador que não deve ter sido fabricado em 2009, 2010, no máximo. É, você já me fala isso como se fosse 20 anos atrás, né? É. Ah, é um tempinho, vai. Eu tinha cabelo na época, pronto. É. Pronto. Aí, a questão é, uma das coisas que a Sony pode fazer é pegar as divisão capenga e chamar parceiro pra resolver. Então, tá capenga ali em Xperia, chama alguém, vira uma joint venture e vende em conjunto. Era o que era a Sony Ericsson. Aí, a Sony comprou o Ericsson e virou só Sony. Comprou a parte da Ericsson e virou somente Sony. Eles podem fazer o processo reverso. Mas é muito difícil especular sobre isso, né? Porque nem a Sony direito sabe o que eles vão fazer. Não, eles ainda estão na fase assim, ó. É, então. Como que a gente vai... O que a gente pode falar, com certeza, é o que eles mesmos disseram. Filmes, videogames, música e câmeras, que é a parte que mais interessa, querendo ou não. São as vendidas do óvios de ouro ali, né? Vamos ficar ali, nós queremos eles. E a parte que mais nos interessa, realmente, né? Vai continuar assim. Ainda mais que praticamente a maioria dos nossos smartphones tem sensorizações, né? Então... É, onde eles estão fazendo dinheiro, aonde eles não estão fazendo dinheiro, olha, a Sony já não vai mais dar tanta atenção, então... Mas eles também não chegavam a ser líderes de mercado nessas outras divisões, né? Não. E eles, inclusive, tentavam ter uma margem de lucro maior do que a de outras empresas. E esse é o problema com eles também, né? É, como eles mesmos dizem, são os mercados onde a disputa está muito acirrada e aí... É, e acabam não valendo tanta pena pra eles. E a gente continua tendo outras ótimas opções, principalmente em TVs e smartphones. Mas ia ser uma pena ter menos um concorrente. E nessa coisa de sensores, saiu até um rumor interessante de que a Sony estaria investindo numa empresa que faz carros autônomos, uma empresa japonesa chamada ZMP, eu acho, não lembro de cabeça agora, que aí é um investimento pra fazer o carro em conjunto porque carros autônomos usam muitos sensores de câmera pra... Ah, entendi. Aí se usar sensores Sony, isso pode acabar surgindo todo um mercado que vai dar muito dinheiro pra Sony, que é um mercado que só tende a crescer. Sim. Pois é. Bom, vamos tocando adiante, vamos continuar na série dos smartphones. Nós temos aqui algumas notícias sobre o Android. A primeira é que, veja só, 99% dos smartphones infectados com vírus rodam Android, revela a pesquisa. Isso é uma pesquisa da empresa de telecomunicações Alcatel Lucente. Eles fizeram... Eles são franceses, se eu não me engano, eles fizeram com base no... Nos dados do... Alcatel Lucente. Alcatel Lucente. Meu Deus. Se não for francesa, a gente tava falando errado. Lê Alcatel Lucente. Chega lá e é tipo... Portuguesa. Omelan e Fromage. Mas enfim, eles fizeram com base nos dados das redes de telefonia, sabe? Tipo, que os telefones vão mandando e mandando de volta os dados, voltando comunicações. Aí o que eles descobriram é que, tipo, é interessante primeiro falar que o número de smartphones infectados é muito pequeno, tipo, pelo menos segundo a estatística dele. São, tipo, 0,68% dos smartphones do total. Veja isso no mundo do PC pra ver a diferença. Só que 99% deles são Android. Ou seja, tipo, o que faz sentido por ser, tipo, uma... Só segue a estatística de distribuição de smartphones no mundo, né? Um sistema com muito mais gente. Não sei se é 99% do mundo, né? Não, tudo bem. É com muito mais gente e um sistema mais aberto também, né? Sim, sim. E é um sistema que demora muito mais pra ser atualizado. Sim, sim. Essa é uma das notícias mais lógicas que a gente já postou. Sim, é tipo... Tipo, é bem simples explicar. Tu olha, nossa... Tá. É, mas veja só. Mas a característica do Android aumenta mesmo a disparidade. Porque querendo ou não, 99% não é Android no mundo. Não. Mas como é um sistema mais vulnerável, os 0,68% são praticamente todos Android. É, e também tem muito aquilo de, ah, você vai lá e instala um aplicativo que é de fora da Play Store ou alguns aplicativos da Play Store que não são tão bem fiscalizados. É, você mesmo, você mesmo. A gente sabe. Você sabe. Mas é... Com certeza. Tem muito mais usuários que fazem... Olho de vidro, cara de mal, perda de pau e... E fazer a root, esse tipo de coisa e... Também temos aí. E iOS já é mais tenso. Você ainda consegue fazer ali o jailbreak, mas querendo um sistema que já não abre tanto espaço pra esse tipo de coisa, apesar de ser possível. E aí não... E aí não... E aí não tem o Moto X, ele tava na frente do Moto E na fila da Motorola, eles divulgaram e não veio até agora, cara. O Carlos é... E tá atrás do Moto E aí. Tipo, a minha mãe vai ter autorizações de mim. O Carlos é daqueles elitistas, ele acha que o celular é mais caro, tem que receber o update antes. O celular que a empresa falou que ia receber antes. Bom, você sabe... Ninguém falou que ia receber antes. Não, o que eu falei, elas divulgaram a lista de quem receber antes. Mas era uma lista, não dito? Tava na ordem. Não, não. Tava na ordem da importância. Quem disse? Vocês decidem quem tá ganhando a discussão. Mas a Motorola não fez, tá errado então. Tá, pera, calma, tá. Tudo bem. Outro exemplo é que o Lume 520 já recebeu o update de Denim pra muita gente, o meu 925, ó. Tá no pó. Não, você também, golinha Apolo. Você é desses que acha que o mais caro tem que receber antes? Sim. Repete a pergunta que agora eu tô mais dustbag. Tá, tu acha que o celular, só porque ele é mais caro, tem que receber antes? Sim, eu paguei caro, eu quero camarote bip. Viu? Esse é o modo dustbag on. Não, eu tô brincando. Volta aí. Na verdade, o caso do Lume é o seguinte. Põe aquele maluco retardado lá do... Acho que isso é uma inveja. Na verdade, a questão do Lume 520 é interessante. O 520 é o aparelho mais popular do Android. É do Android. Da linha Lumia. Então, é meio natural que eles se preocuparem em trazer o update primeiro pra ele. O update vai primeiro pra quem tem mais do aparelho. O que eu acho que fazia mais sentido na real era ter um trabalho mais próximo das... Como é que é? Das programadoras do sistema operacional, das donas do sistema operacional com as fabricantes de smartphones, pra já, tipo, planejar pra quando lançar o sistema, já lançar pra todo mundo, sabe? Nossa, nunca, nunca. O mundo Android é muito fragmentado pra isso. Pois é. Isso é uma pena. Agora, detalhe, né? Recebeu update Lollipop aí. Note, G3, Moto Max, Moto E, já tem alguns Moto X, já tem... Que mais? Moto Max. Tem mais alguns aparelhos que já receberam. Daqui a pouco dá 1%. A verdade sobre Android é essa, passa meses e meses... Não, 60% não tá nem no KitKat. É, então. Tem ainda aqueles, tipo, 10%, 15% que ainda tão no 2.3. Sim, não, e tem, sei lá, com certeza mais de 50% nem pode ir pro... Sim, tem 2% na escrita cuneiforme ainda lá, escrevendo em tijolo de pá. Mais ou menos, esse é o mundo Android. Tem gente que não tem Play Store ainda. Como é que era antes? Não é Google Play. Antes era... Antes de virar Google Play, era quando era 2.3? Android Market. Tem gente que baixa o aplicativo no Android Market ainda. Nossa, que saudade. Não. 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 Bom, continuando a nossa guerra de sistemas operacionais. Enquanto a gente falou aí que o Android quase nunca atualiza, do outro lado nós temos o iPhone que não apenas atualiza muito rápido, como está vendendo melhor. As vendas do iPhone cresceram enquanto os smartphones Android caíram no último trimestre. Na verdade, quem está sentindo muito isso é a Samsung, por exemplo, que está sentindo o tranco. Parece que o mercado Android deu uma saturada e as vendas estão caindo. É, eu acho que é principalmente a Samsung mesmo, que é a principal vendedora de Android e caiu a parcela deles. É, mas a Samsung que se ferrou muito foi no Galaxy S5, que não foi o sucesso que eles esperavam, não foi nem perto do sucesso do S4 e do S3. Mas agora você tem a chance de voltar, né? Porque, pô, foi um ano ruim para a Samsung, mas tipo, esse trimestre que foi contado isso foi o trimestre de lançamento dos iPhones, e um trimestre que não teve quase nenhum grande lançamento no Android. Esse é o detalhe, realmente. Android não teve novidades, iPhone teve iPhone 6, e a grande novidade é o iPhone 6 Plus, né? Que tomou mercados que a Apple não tinha antes. Daqui a pouco tá chegando o Galaxy S6, pra mim ele é um mistério. Ele pode tanto ser um grande sucesso quanto ser pior do que o S5, por exemplo. E curiosamente foi uma... Bom, o Android não teve o que reclamar que em 2014 eles venderam um bilhão de aparelhos. Eles se tornaram massivamente os líderes de mercado e tudo mais. E o bom é que o Windows Phone achou um espacinho pra ele. As vendas dele subiram 19% no quarto trimestre. Tipo, subiram de 10 para 16 aparelhos. O Diego tá abandonando o Windows Phone. É, senhoras e senhores, já que o João achou assunto, eu tô largando o barco. Um abraço pra quem fica. O Diego desistiu. Mas eu... Ele tentou, ele defendeu, ele falou que era bom, ele largou. Não, não... Você fez o que pôde. Pra mim, a grande defesa do pessoal que tá abandonando o Windows Phone, é aquele momento em que a Microsoft dá menos atenção pros aplicativos dela no Windows Phone, do que ela dá no Android e no iOS, sabe? É, a questão sobre o Windows Phone, na verdade, é porque eu tô pulando barco, é porque o Windows Phone nunca tem nada que os outros sistemas não tenham. Isso já destruiu os comentários, já deu zilhões de gente brigando lá embaixo. Por favor, não se matem ou não me matem. Enquanto que sempre as novidades, as coisas exclusivas ou estão no Android ou estão no iOS e não adianta. E até a Microsoft, quando tenta fazer algo diferente, como foi a Band, querendo ou não, ela tem suporte pra iOS e pra Android. É, não, vamos dizer também que, tipo... Você não vai sentir saudade da Cortana? A Cortana só fala inglês. Ele vai ter a Cortana no Windows 10? A Cortana nunca entendeu. Uma das poucas coisas que eu faço é tentar ligar pra minha namorada pedindo pra Cortana. Às vezes eu tô pedalando e não posso tirar do bolso. Ela fica com ciúme. Não, nossa, sério, ela não entende o nome. É porque Tainara não é um nome muito fácil pra um assistente de voz em inglês. Tainara. É, Tainara. Sério, tem que dizer Tainara. E às vezes ela entende, às vezes não. Cara, o que que ela entendeu? Tipo, tá no bar uma vez. Nossa, foi horrível que ela entendeu. Não tinha nada a ver. Tá melhor que o Zen ainda. Mas, bom, mas também temos que lembrar que o perfil top de linha, eu diria que tá um pouco as façadas do Windows Phone. Tanto que a Microsoft não tá investindo tanto nessa área, mas o Windows Phone tá crescendo, e ele tá crescendo bem no intermediário, principalmente na entrada. E que não é o meu perfil. Pois é. Ele é do Shebeg. Sim, porque ele é do Shebeg, obviamente, a gente percebe. Peraí, peraí. Você olha essa camisa do Diego, você sabe que ele não vai comprar um smartphone intermediário. Vou comprar um iPhone. Deixa engrossa a voz. Não sei. É pra parecer mais... O do Shebeg não é nossa voz. Por que tem que falar assim agora? Só fala. Tá, ok. Bom, se tem curiosidade, eu tô indo pro LG G2. Nenê. 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 Ah, o LG G2 é um ótimo aparelho e eu até gosto mais dele do que o G3. Não, não, não. Você tá indo pro G2? Você tá indo pro G2? Estou indo pro G2. Aliás, ele pegou a oferta lá no fórum do Adrena. É, recomendo a vocês que estão de olho em comprar um aparelho. Veja o Adrenaline for Sale. A galera larga todas as promoções que achar lá. Eu peguei o G2 por 840. Parece umas coisas muito legais. O pessoal passa o dia na internet e mostra as promoções. Sério, bacana. Não, e seja gente boa. Se achar alguma coisa, manda pra gente também. Posta lá. Bom, fechamos essa. Vamos para uma próxima notícia que eu não estou calado aberto. Cadê? Cadê? Cadê a polêmica da estabilidade? Quer pular ou não falar da treta? A gente quer falar. Essa aqui? Então vamos falar porque a gente quer que a treta corra solta. Então, o Zé fez esse título sensacionalista aí. Eu não sabia que ia vir isso. Eu sabia. Que mente. Obviamente mente. Vamos lá. Não mente mais. Android Lollipop. Por que o teu microfone está piscando vermelho? É porque ele funciona assim. É quando eu falo muito alto ele piscando vermelho. Ah, bom. Bom, voltando para a notícia. O que que tem o Lollipop? O Android Lollipop é mais estável que o iOS 8. A treta é livre. Mas é mesmo. E revela aos especialistas. Essa é a questão. A questão é que não. Pronto. Pronto. Eles empataram. É. Achar um empate. Esse é um empate técnico. Ok. Vamos lá. 0,2%. Essa é a diferença entre o Android Lollipop e o iOS 8. 0,2%. Fala a notícia e depois eu critico. Vamos lá. De acordo com os resultados obtidos, os apps no Android, plataforma da Google, na versão 5.0, travam 0,2% menos que o do iOS 8. Essa é a questão. A gente falou. Gente, todo dado estatístico traz com ele uma margem de erro. Tá? Isso é o resultado do processo. Não tem como não... O pesquisador estava ali cuidando, cuidando. Ó. Entendeu? Não. Porque tem flutuação. E como é sempre feito dentro de um grande número, é óbvio que você vai ter uma margem de erro. Isso é em qualquer situação. Sim, óbvio. Vocês viram um jornal opcional falando, óbvio. Não. 2% para cima, 2% para baixo. Mesmo que a margem de erro seja de 0,1%, que eu duvido que seja, aposto que foi maior, se o Android der 0,1% para baixo e o iPhone der 0,1% para cima, eles empatam. Sim. Isso é o que a gente chama de empate técnico. É, aqui eles... Ou a pesquisa não chega a dizer qual é a margem de erro, mas... Eu tô esperando alguém no comentário dizer, sei lá, que é um negócio que é sistemas, que daí não tem nenhuma volatilidade nem nada... Não, peraí. Não, não vou fazer de novo. O Diego tirou o óculos para falar. Ele tirou o óculos para falar. Ele tirou o escuro. Não, quando eu tiro o óculos é que vem treta. Smartphones, querendo ou não, são computadores. Processador, RAM, etc. Tudo que tem direito. No mundo dos computadores, todo mundo sabe que é a obra divina que faz eles travar algo. Não, PC não é exato. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que de repente Deus olhou especificamente para aquele seu computador e quer saber que vai superaquecer. Travou. Não. Chora. Superaquecer. Superaquecer é o que visa o nosso amigo com o bulldozer aqui. Você tá com o bulldozer? Você tá com o bulldozer? Oxe, eu liguei. A fã não parava. Tipo... Não conseguia. Queria decolar. Não conseguia esfriar. Não sei por quê, cara. Eu vou te dizer por quê, porque ele é um bulldozer. É. Bom... Então a questão... Não, a questão aqui... Sabe o que é mais interessante daqui? Não é nem dizer que o Android foi melhor. O Android podia ter empatado, pode ter ficado na outra margem. É dizer que o mimimi do Android fragmentado deixar o sistema ruim é balela. A questão é... Acabou. Acabou também isso. Porque, tipo, tá dizendo ali... A pesquisa mostrou também... É. Que o Kit Kat e o Ice Cream Sandwich, que são as versões mais anteriores do Android, tinham mais travamentos. Tá certo que ainda tá dentro de uma margem. É. Mas então, é isso que eu acho mais importante. Eu acho mais legal você comparar o Lollipop com as versões anteriores do que com o iOS. Porque ele é o mais estável até hoje. Ele superou muito os anteriores. E o Android nunca tinha nem empatado com o iOS. E isso é visível também. Quando tu usa o Lollipop, tu percebe... Não só o Lollipop também, mas o Kit Kat e até o 4.3. O Android 4.3, que eu acho que foi quando resolveu a maior parte dos problemas do Android, sabe? Você nem ganhou update, cara. O que que você tá falando, cara? Tu não tem o Lollipop. A sua mãe vai ter o Lollipop. Porque aqui a gente não tem nada com o Lollipop. Só pra te mostrar. Mas enfim. Mas enfim. A questão é, tipo, eu acho que foi no Android 4.3, se eu não me engano, desde lá eu nunca mais reclamei de travamento de Android ou de problema que eu tinha bastante disso antes. O pessoal corre pra acusar a gente de fanboy. Cara, eu detesto o iOS. Certo. Eu odeio o iOS. Mas é que números são números, tá ligado? Eles empataram. E é um grande feito pro Android, sim. Com o sistema que ele tem pra rodar em tantos hardware diferentes, conseguir um nível de estabilidade que é empático com o iOS, eu acho que já torna ele melhor. Ok. Até porque não é a mesma empresa que faz o hardware e o software. Não, é isso que eu tô falando. Foi muito bem. Foi muito bem. Na verdade. Só que... Não, mas... Tá ok. Próxima. Eu vou fazer assim. Mas uma rapidinha aqui que a gente nem tem muito o que comentar. Rapidinho. Mas só porque é importante que é a Xiaomi. 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 Pode falar de mim só também. O Barra tava tentando ensinar, né? Vocês viram o vídeo do cara? É. Xiaomi. A Xiaomi, que é uma empresa muito importante de smartphones na China, já tá fazendo um teaserzinho de que tá aterrissando por aqui. Então... Ela chegou esse ano. É. E por que chama a atenção da galera daqui é que eles são aqueles fabricantes chineses que tentam entregar um ótimo hardware por um preço baixo. Exatamente. Eles não são o que a gente chama pejorativamente de Xing Ling. Exatamente. Eles tentam fazer um produto de qualidade que não seja só uma cópia dos outros. É. Muitas vezes eles estão bem sucedidos nisso. Sim. Eu acho que se não me engano a Xiaomi tinha problemas de ser muito parecida com a Apple em algumas coisas, cara. Sim, sim. Mas é até... É. Eles não tem medo de copiar as vezes, mas eles tentam entregar um produto que ainda é bom, apesar de um bloco. Não é tipo Sonya. Vai que. Tá. iPhone. iPhone. Não. Orange. Tá. É. Mas vamos ser bem sinceros que até a Samsung tem problemas de ser muito parecida com a Apple às vezes. Sim. E a Apple não perde tempo o processo. E depois a Samsung processa a Apple de volta e a gente já conhece a Sony. É. A questão é que a casa do Xiaomi eles têm alguns momentos que eles passaram perto demais. Acho que vou passar umas imagens pro Fred colocar aí pro pessoal ver que é tenso. Ah, mas isso foi em 2014 ainda. É, não. Eles deram uma melhorada. Mas já. Em 2014 ainda alguém lembra do remoto ano de 2014? Ao contrário. Tô dizendo que isso é muito próximo. Tipo. Se fosse um passado obscuro tipo 2008 quando todos os chineses faziam isso. Tipo. Dê oi pro iPad mini. Ah, tá, tá, tá. Dê oi pra esse roteador deles que é idêntico a essa mesa aqui da Apple pra sei lá o que que faça pra vocês. Tá, mas o Redmi que é o negócio deles que eu acho mais legal é mais originalzinho. Não, tudo bem. Eles têm bons produtos, gente. Tem produtos legais e é bom eles virem pra cá. Fiquem de olho. Mais uma competidora. Ainda mais se a Sony sair do mercado. Próxima notícia. Próxima notícia. Vocês viram o Neptune Duo? Vocês viram? O João quer muito falar. Vou deixar. Vai. Vai, João. Dá no meio com o Neptune. Duo. Vocês viram? Viu? Tu fez questão de mostrar pra gente. Na verdade eu tô surpreso porque eu não achei que você ia se empolgar tanto com ele. Eu gostei dele. Então fale-nos o que é o Neptune Duo. A gente percebeu. Neptune Duo. Não. Quem é o pushback agora? É, agora desce o óculos, aí toca aquela música e sai dançando. Tá, tag live. O Neptune Duo, ele traz uma inversãozinha, sabe? Tipo, enquanto muitos smartwatches estão tentando ser um acompanhante pro seu smartphone, o Neptune Duo, ele é pra você que quer trocar de smartphone. Ele é um smartphone em si, só que ele vai no pulso. Ele vai no pulso, a telinha é como se fosse um smartwatch, mas tá todo o aparelho ali. E ele tem uma tela que acompanha pra você ver as coisas com resolução maior, essas coisas. Ou seja, é o inverso. É o inverso. É o inverso. Tá tudo aqui e você tá aqui só pra ver umas coisas com mais espaço. Isso. É interessante. É diferente. Não, eu... O conceito é legal. É que eles tem um desafio e tanto. Primeiro, bateria. Péssimo. É, aqui... Mil miliamperes, mais... Mais, tá escrito em letras pequenininhas no contrato. Não, não. Mas é que o Pocket, que é a parte tela dele, que vai no teu bolso, ele tem uma bateria de 2.800 miliamperes e pode ser usada pra carregar... Mas peraí, daí eu vou ficar tipo assim. Não, cara. É só quando acaba, né? Não precisa ficar o dia inteiro. Ok. Não, mas de qualquer forma eu vou ter que tirar... Não, realmente é um desgaste. Seria melhor que ele tivesse mais bateria. Seria melhor que ele tivesse bilhões de miliamperes. Mas... É uma opção. Eu também tinha esse sonho, né? É, mas é uma opção, entendeu? É uma coisa que já ajuda. É curioso. Nós temos gostos completamente diferentes na hora dos wearables. Porque eu não gosto de um wearable muito complicado. Eu acho, por exemplo, a abordagem da Samsung com o Gear totalmente errada. Aquele Gear que tinha câmera, tinha o Diablo 4 nele. Não, não. Mas a câmera não é nele também. É a câmera na tela. Eu sou mais da linha das Smart Bands. O mais leve, fino possível, com o máximo de bateria. Cara, esse negócio tem 64GB de armazenamento. É que eu gosto de um negócio que se justifique, entendeu? Tipo, pra que que tu tá usando essa do Shebag aí? Ah, é pra receber as notificações. Tipo, tá, tá um babaco. Mas não, tá tudo aqui. Os meus contatos e tal, tá tudo aqui. Eu acho isso legal. Sim, dá pra navegar na internet aqui também. Dá pra navegar. Ele vem com Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Sim. 4G. Android Lollipop, que o Carlos não tem. Vem nele. Tá, mas não é da Apple. É. Não é da Apple. Não tem swag. Não tem swag. Isso faz sentido, porque ele tem nossa voz. Não sei, eu tô querendo um personagem. Falando em mim da Apple, tá quase, né? Tá quase chegando pro mercado o Watch. Já tá vendo rumores que tá... Ah, é, é. Ou Watch. Ou Watch. Não podia me importar menos. Eu também tô achando que não vai dar boa, não. Vai dar boa. Não, eles vão vender. Eles vão vender muito. Não, não, eu acho que não, cara. Tu viu a pesquisa lá do analista, a projeção que eu fiz? Ah, mas o analista. Sim, sim, mas eu achei muito plausível a projeção dele, porque realmente só pelo cara ser usuário Apple, tem grandes chances que ele vai comprar. Com certeza. Eu acho que 0,5% dos usuários de iPhone compatível com o Apple Watch, só 0,5% comprar, vende mais que o Android Wear. Ah, eu não sabia disso. E veja o detalhe, né? Viu? Esse é o nível. Ok, então se vender mais que o Android Wear que a nossa ideia de sucesso foi isso, eu acho que daí pode ter certo. Não, Android Wear não é uma ideia de sucesso. Não, não, não. A ideia de sucesso é vender mais que o concorrente e se estabelecer no mercado. A gente já viu rumores de que tem 6 milhões de unidades sendo produzidas pela Apple pro dia 0 de vendas ter 6 milhões prontinhas pra serem enviadas. Eu acho meio otimista. É, eu vou ficar desesperado com o mundo civilizando isso tudo. Mas isso realmente, essa conta não é tão sem pene em cabeça, porque o cara que tá no ecossistema Apple vai querer o Watch. Porque o Android Wear tá fechado no ecossistema Android e a única coisa fora é a Band da Microsoft, que também é compatível com a iOS e é uma tristeza. E vocês sabem que o usuário Apple gosta das coisas Apple e gosta de fazer uma coisa nova. Sim, e tem sempre aquele tipo de usuário que precisa das coisas da Apple também. É, se eu tivesse no ecossistema Apple... Cara, eu acho que só o número de pessoas que compra um iPhone por ano, só porque é novo, se só esse número de pessoas comprar um Apple Watch, eu acho que já vai vender mais que o Android Wear. É possível, não, esse é o pensamento que eu tive quando tu me falou da quantidade de pessoas que precisa pra ter mais que o Android Wear. Agora eu mudei a minha opinião, putz. Eu sou bom assim. Não, ele vai vender, Carlos. Ninguém discute. Vai vender pra caramba. Ah, fala aí. Vamos fechar aqui a sessão então de smartphones. Vamos falar um pouquinho de hardware. Os tempos do hardware estão meio mortinhos assim, porque a gente tem rumores da R9 300... Demorou com isso aí, né? ...390X. A própria AMD já soltou no Facebook deles o tipo... Já falaram 300 Series. Eles mesmo já disseram R9 300 Series no Facebook deles. Então, tipo, eles já estão dizendo que é esse o nome. E eles já estão com papinho assim, não, nós estamos dando os últimos ajustes pra que seja uma coisa que agrade o público. Não queremos decepcionar o seu público. Ou seja, tá perto, mas a gente não sabe quando. Tem alguma empresa que fala que não quer decepcionar o público? Tem alguma que quer? Eu tô louco pra ferrar com vocês. Esse vai ser o pior produto que você já comprar. A gente tá louco pra lançar um produto que não venda nada. Nosso negócio é a falência. O que a gente tem de rumor mais forte é resfriamento líquido. Assim, o que vazou até agora do benchmark é muita performance e um consumo absurdo. Então a gente não sabe se é overclock. Se os caras vão vender tudo no esfriamento líquido... Isso dá topo de linha só ou dá abaixo dela também? Não, topo de linha. Só da 390X. Só da 390X. É, mas é como a gente já comentou em outro vídeo aqui. A gente não sabe nem se tá overclock. É por isso que o consumo tá tão alto assim. É, às vezes não era referência. Às vezes era uma... Bom, então, enquanto a gente tá nesse marasma, a gente só teve duas coisinhas de hardware. Que a primeira foi uma treta por causa de novos drivers da NVIDIA. A NVIDIA tá se metendo em treta. Não, a NVIDIA tá se queimando, cara. Nem foi o mês da NVIDIA. A NVIDIA se queimou por causa de placas como essa aqui, que equipa o Avel G1745, que ele vem com uma 980M. O que aconteceu? O update de drivers andou travando a possibilidade de overclock das placas 900M, que são as Max, ou aí, 980, 970, de alta performance. Travou o overclock e a galera virou a mesa. Deu xerique, deu xerique, deu xerique. A razão da NVIDIA, que eles falaram via fórum, funcionários deles falaram assim, não foi uma coisa com a imprensa, foi uma coisa via fórum mesmo e tal. Até porque overclock de notebook é o pulo do entusiasmo, assim, não é dos entusiastas, assim. Overclock. É, pois então. Então, eles disseram que os chips deles não foram pensados para esse tipo de situação. Eles pensaram em envelopamento térmico, o consumo, em uma certa situação, e não pensaram que o usuário fica overclockando isso. Sim, não passou pela cabeça deles que o usuário gosta de fazer overclock. Então, aí parece-me que tem alguns vendedores, alguns fabricantes... Não, eles não passam. Então, teve um fabricante que andou colocando entre as características positivas e falou, não, esse notebook você pode até overclockar, entendeu? Aí que ficou meio chato, porque saiu o update e travou o overclock. O pessoal já achou uns caminhos lá para liberar, dando umas voltas. A questão é... Se queimou de novo, o inimigo já tem errado com umas coisas assim. Sabe o que é irônico? Que bobagem, né? Assim, eu estou testando o 980 e eu testei o 970. Os chips estão com uma performance muito alta. Muito alta mesmo. Esse aqui, eu acho que ele estava passando... Ele não bate a 970, mas ele bate muito a 960. Ah, o 980M bate a 960. Muito. Esse chip 980M tem momentos que está batendo um SLI de 2,680. Então, 2,680 juntos tem menos performance que o 980 sozinho, entendeu? M. É, 680M também, SLI e tal. 970 está com uma performance acima das 760. Às vezes perto da 960. Ou seja, não está longe de performance de computador, que é uma coisa que não costuma acontecer em notebook. Então, a performance é boa. É o mesmo problema da 970, que era uma placa muito boa e que eles fizeram mesmo. Exato. É um negócio da cagada de Marte. Se a 970 tivesse sido anunciada com 3,5 gigas, ia ter gente que ia chiar, mas ia passar. Porque a placa é boa e entrega performance. Não, ia chiar menos. Muito menos. Não ia ter nenhuma pessoa devolvendo ela depois. Exato. Até porque não mudou a configuração. Então, é. Mas o problema é que os caras estão errando nisso. Até assim, cara. Como o Rude. Tem. Tem o pessoal que faz overclock. Pode ter em notebook. Eu não consigo. Pra ser sincero, eu nunca tinha ouvido falar antes disso. Não, tem. É aí que eu descobri a existência do overclock de notebook. Ah, os caras fazem overclock até na geladeira. Eu não recomendo. Não é uma boa ideia. Pesquisa o overclock Android agora. Cara, tem. 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 Cara, tem gente que fica testando até achar o clock que continua estável. Overclock no Dragon. Tem. Caraca. Tem o que faz. O iPhone já esquenta pra caralho. O iPhone já esquenta demais com o jeito da Sandra. Não, você vai ter que desbloquear. Ele vai ter que fazer o root e tudo mais. Mas pensa, fazer overclock nesse espacinho aqui, entendeu? Nem sempre é uma boa ideia. Eu acho que, pô, a Nvidia podia ter deixado quieto. Eu não sei porque eles tiraram essa opção. Fazer um comunicado, sabe? Tipo, gente, a gente nos aconselha que faça overclock. É. Pode estragar seu sistema. Mas façam. Você quer fazer mais. É, tipo... O que acontece? Você irrita os 1.2% de pessoas de notebook que overclockam. E daí tem a repercussão que irrita mais os outros 20% que não fazem. Esse que é o negócio. Tu vai irritar justo o cara que é mais entusiasta, que é o cara que fica fazendo o nome da tua marca. É. Que é o cara mais fanático. Você não irrita esse cara, entendeu? Não é o cara que... Outra coisa de hardware que nós tivemos é... Começaram os primeiros testes mostrando desempenho do Mental e do DirectX 12. Isso aí, ó. DirectX 12 já tá no Windows 10 Technical Preview. Porém... Porém, você não tem jogos com DirectX 12. Então você não consegue habilitar. Ok. Mas assim, quem fez esse teste foi a Nandtech. E eles testaram um software bem específico que era perfeito pra... Star Swarm. Vou contar sempre que os artigos da Nandtech nem sempre são fáceis de ser lidos, né? É, tem que entrar uma ideia. É. Eles testaram o Swarm, que é um... Star Swarm. Star Swarm. É. Que é essa coisa do espaço e tal. Ele é um teste ótimo pra... Justamente onde tá o gargalo que o DirectX 12 e a Mental resolvem. Porque é um jogo de navinha com bisilhões. Bisilhões é o número... Bis... Bisilhões de navinhas, entendeu? Bisilhões. Bisilhões bizarros. Que é justamente onde o processador gargalava, não aguentava o tranco e agora com as novas APIs ele vai aguentar o tranco. Então já teve ganho de performance de 100%. Dobrou. E esse é aquele tipo de ganho que não é exclusivo de certas placas. Porque tipo, tem até alguns recursos que a gente já publicou aqui, mas que ainda não foram divulgados totalmente no DirectX 12 por ser exclusivo de certas placas. Mas o ganho de performance que nem é na Mental não é exclusivo das placas, sei lá, mais novas que saírem. Não. Aí você vai até pra aquela linha firme da AMD, pra Kepler, pra Max. Só que no caso da AMD só vai pra essa arquitetura mais recente, né? Que é a GCI. É, só algumas placas da AMD. A AMD eu acho que ela está mais restrita. Agora o detalhe é que em alguns momentos, cadê? Cara, é engraçado. Um Core i3 fica perto de um Core i7 Extreme Edition. Porque justamente como a API tira o gargalo de cima do processador, cara, eles colocam um processador ridículo e ele perde. Olha, por exemplo, aqui nessa situação. O DirectX 12 fez 66 frames num Core i7 Extreme e 55 frames num 3, assim, palha. Mal consegue se mexer, o coitado. Mal consegue abrir o Windows. A diferença não tá tão grande também. Não, mas olha só. Ele saltou de 21. Tô falando do Core i3, palha. No DirectX 11 ele fazia 21 frames. No DirectX 12 ele fazia 55. Veja só, é mais que 100% de aumento, entendeu? Mas no outro também deu mais 100%. Sim. Todos eles tiveram um salto e tanto. Mas o que me chama atenção é como ele não... Um Core i3 não tá tão ruim, assim, do lado. Tu imagina que ele continuaria o gargalo, sei lá, uns 30, 40 fps. E o Core i5. E o Core i5 com 4 cores tá igual a um Core Extreme Edition de 6 cores. O que antes não tava. Antes ele tava abaixo. Antes tinha diferença. Ponto 1 de diferença. É, então. Isso é legal, mas antes de o pessoal se empolgar demais, como eu comentei, esse é um teste que especificamente pega onde tava feio com a API passada, entendeu? Tem outras. Exatamente assim. Tem um incêndio e agora nós vamos te apresentar a água. Exatamente a situação onde ela é mais bem-vinda. No primeiro do incêndio a água não é a melhor opção pra apagar. Isso é verdade. Vamos botar o extintor ABC com 4 cores. O DirectX 11 é água, mas agora a gente tem essa espuma, essa coisa esquisita que sai do extintor. O extintor ABC. É, o extintor ABC. Que é, sei lá. Não é uma coisa esquisita. Me lembra aquele vídeo do carro que não para de pegar fogo. Que a Jornal está dizendo que o cara tenta apagar. Que o pessoal não entendeu que era só, tipo, na base do incêndio, não. Quando já tá o carro pegando, quase explodindo. A televisão ao vivo é demais. Ainda bem que isso aqui não é ao vivo. Sensacional. Bom, mas enfim, pra completar, sempre tem aqueles jogos que a gente já sabe que gastam muito, que usam muitos recursos da CPU, especialmente jogos de mundo aberto. Mas, ô Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Por que que um aspirador robô atacou uma pessoa? Você tem medo de um aspirador, Carlos? O que que aconteceu? Eu preciso me preocupar ou ainda não? Como assim? Bom, então isso... Se não tem um, eu acho que é um bom jeito de não se preocupar. A gente teve um Humba por aqui. Eu não consegui dormir enquanto ele estava aqui. É, o Carlos dorme no Adreno. Recomendo pra vocês. A gente tem um vídeo do Humba. A gente testou um aspirador robô. Que justamente é o assassino dessa sua notícia, né Carlos? Lembra? Não, mas é marca Humba. Mas é estilo Humba, sabe? É um disquinho, né? É, aquele que é um disquinho que fica sozinho andando pela casa, aspirando. Daí quando ele chega no obstáculo, ele dá a meia volta. Só que a gente descobriu que nessa casa específica da Coreia do Sul, onde uma mulher de 52 anos estava dormindo, o aspirador dela não deu a volta e começou a sugar o cabelo dela. Isso não é engraçado, gente? Ela devia estar rindo. Mas é que é o pessoal tentando tirar o cabelo dela e o robô preso aqui. Aí ela acordou com isso, quando o robô já estava chegando no final do cabelo e ligou para os bombeiros e eles ajudaram ela. Esse é o tipo de problema que eu não tenho medo. Pô, Carlos, tipo, ele não atacou ela. Não, mas é engraçado, cara. É engraçado. Você sabe muito bem que o Humba te odiava. É por isso que eu não cliquei. Você sabe que o Humba te odiava. O Humba odiava o João. Ele ficava. Quando a gente testou o Humba, todo mundo odiava ele. Porque ele é barulhento. É só de ligar. E aí já não bastava o barulho, por algum motivo ele implicava com a cadeira do João. Ele ficava. Porque assim, o Humba não é sensor. Ele tem tipo um bumper, um para-choque. Aí ele fazia tum. Aí por algum motivo ele chegava na cadeira do João e ficava tum, tum, tum. E tipo, ele não era o suficiente para ser imperceptível. Na cadeira de rodinha ele dá uma mexida. Aí você tá trabalhando assim. O Humba combina um pouco com o aspirador de Dushbag, né? Sim. Eu vou te dizer o que... É o meu Humba, além de tudo. É, tá. Depois você fala da teoria do Dushbag. Ah, teoria. A questão é que o Humba não... O Humba conseguiu pegar aquela mulher porque ela tava no chão. Ele não conseguiu te pegar porque você tava em cima da cadeira. Sim. Se ele tivesse... Tem esse detalhe. Se o iRobot Humba tiver uma chance, ele mata o João. É que ele tá muito alto na cadeira. Eu achei seu título caça-cliques, cara. Ah, mas é que a gente é sensacionalista. Descarado. Eu vi o mentirinho. Mas é que é o título que todo mundo usa em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu queria deixar essa implicação de que os robôs começaram a atacar a gente. Exato. Começou. Começou a guerra. Começou. Eu acho uma coisa interessante porque vira meio motivo de piada às vezes, mas você tem cientistas sérios, pesquisadores renomados, tipo o próprio Stephen Hawking e o Bill Gates também, porque eles têm uma preocupação real com a inteligência artificial. Sim. O cara do Tesla é o Elon Musk, né? É o Musk. Do Tesla do Tesla Motors. Eles assamaram um documento lá de responsabilidade no desenvolvimento da inteligência artificial, porque existe um medo verdadeiro. Não, aí que tá. Existe a possibilidade de outros acontecerem. Ainda bem que os líderes de desenvolvimento dessa área são... Tem bom ser isso até onde eu sei. O que eu conheço, pelo menos. É. Mas nós já temos a questão dos drones que vão lá e automaticamente explodem pessoas. Essa é a questão que tá acontecendo. E tem gente... E tem pesquisa idiota. Outro dia eu tava lendo sobre a pesquisa de um cara que tava se esforçando pra criar um robô que tinha emoções. Por quê? É pra isso que existe o prêmio em nós. Tudo que a gente precisava. Mais uma pessoa e mais uma coisa dramática na nossa vida. Sim. Tipo, eu criei você. Você tem sentimentos. Agora eu posso te matar e você vai sentir dor. É. Ou tipo, você vai desligar e ele diz... Por quê? Fiz algo errado. Falando uma pesquisa idiota. O robô, ele só gritava, parece. Tipo... E não... É. Uma coisa... Sabia que alguma vez os Estados Unidos já fizeram uma pesquisa pra tentar alcançar uma... Produzir uma bomba gay que tu jogava no exército adversário deles e jogavam gays? Ah, eu lembro daquela pesquisa sobre... Isso ganhou um prêmio ignóbil. Teve um desses prêmios ignóbil. Você é homofóbico em tantos níveis. Não. Tinha também aquela pesquisa de que galinhas preferem pessoas bonitas. Já viu? Essa era o título. Essa é demais. Essa é demais. Essa é demais. Eu odeio galinhas. Mas quem não prefere pessoas bonitas? Até galinhas. Pra que pesquisa? Até galinha tem bom gosto. Don't judge me. Food. Comentários. Comentados. A sessão que além de ter os comentários de vocês tem uma sincronografia nossa. Uma sincronografia linda. Tá pior que N5 isso aqui. Foda. Vamos começar com os nossos comentários off topic. Tipo as forças guinil né? Altas. Altas coisas assim. Bom. Nosso primeiro comentário off topic é do Eduardo Luz que comentou o seguinte. Monument Valley também tem para Android. Droga. Droga. Vi em duas partes e o Thiago já disse isso. Ainda assim valeu pelo seu aviso e é bom vocês saberem que não. A gente começou dizendo que era para iOS e pelo que tem propaganda aqui tem gente falando muito bem que esse game vale a pena dar uma olhada. Eu não vou. E eu estou saltando o Windows Phone e estou indo para Android então talvez eu possa ver agora. Duvido. Se eu lembrar em casa eu vejo. Não joga nem no Steam. Não vai jogar no smartphone. Mentira. Ele está jogando com a gente no Steam sei lá em Chompen. Não joga. O próximo comentário é de Murilo Teixeira o eterno BLK Viper sempre presente. Que ele comentou o seguinte que o ukulele é só um tipo de guitarra havaiana. Ninguém perguntou. Mas como é que veio esse assunto? Sim. A gente falou sobre o ukulele. A gente falou sobre o ukulele. É assim. Se eu tivesse que definir um ukulele. Eu diria que é tipo o violão que você ganha de uma caixa de sucrilhos. Se eu pudesse ver. Sem saber o que é um ukulele e se eu tivesse que definir o que é um ukulele eu ia chutar que é tipo um quadro do Domingo Legal dos anos 90. Eu vou pedir um favor para o Fred e colocar um pequeno trecho de um ukulele para o pessoal ver tocando. E cara o som é deprimido. Eu acho que tem um gosto de ukulele na real. Eu acho que tem um gosto de ukulele na real. Eu gosto de ukulele. É um violãozinho havaiano. Sim. Que sai de uma caixa de sucrilhos pois é. É uma massa. O próximo comentário é do Edu Júnior que disse nada a ver seus otários. Alien Isolation é muito bom e vai merecer ganhar sim. Não. E vai e merece ganhar sim. É muito bom e vai e merece ganhar sim. E muito bom. E muito bom. Contexto para os usuários que não assistem videocast games. E o Carlos que não está entendendo nada. A gente discutia sobre os games que ali na oportunidade. BAFTA. Os BAFTA Game Awards. Entre os indicados para o melhor do ano estava o Alien Isolation. Do qual a gente não falou mal. É não. A gente meio que ficou assim se ele devia entrar na lista mesmo ou não. Mas a questão é a seguinte. Se você jogou Edu. A gente não te jogou. Então você já tem mais moral que a gente para falar especificamente sobre Alien Isolation. Só que rolou um mau entendimento. Ninguém xingou o jogo. O que a gente questionou é o número de indicações. Estava cheio sim. Eu achei impressionante. É. Na parte que você chamou a gente de otário estava certo. Você se enganou nessa parte que a gente falou mal do jogo. Bom. Então vamos para a enquete da semana. Que foi aí que eu digo que eu acho que essa é a nossa primeira vez dentro do Alien que outros ganham do resto. Outros venceu. Senhoras e senhores nós perguntamos para vocês. Eu tinha aqui. Por que você fez isso? Porque aqui eu tenho a enquete atualizada. Por que você fez isso? Aqui ó. Eu vejo em prévia. Tem exatamente nesse momento. É a mesma coisa mesmo. Nós perguntamos para vocês. Qual é o smartphone que você mais quer ver na Mobile World Congress? Mobile World Congress. Pera aí. Mobile World Congress. 2015. Não. 2015. 2015. Qual é o aparelho que vocês mais querem ver? 1.223 pessoas votaram. Tá fraco. Vamos participar mais. É. Vamos votar mais. Vota mais de uma vez para o que você quer ganhar. Essas coisas que vocês fazem. E o nosso vencedor foi... Ou... Na verdade... Foi um empate. Foi muito disputado. Um empate. Em primeiro lugar. Não é só o outro que ficou na frente. Não tem margem dele. O que me chama atenção é como foi pau a pau isso aqui. Foi disputado. Porque nós tivemos em primeiro lugar 24% escolheram outros. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros que foram visitados. Não. Na verdade ele não está necessariamente em primeiro lugar. Ele só está antes por causa da ordem alfabética. Não sei se é ordem alfabética ou se o sistema está pegando um a mais que não tem. Não sei. Ele estava antes até agora a pouco. Eu queria tanto entender mais. Ele estava na frente até agora a pouco. Eu queria entender no mesmo. Em segundo lugar vem o Samsung Galaxy S6 com também 24%. Na sequência... Para o pessoal que ainda achava que a Sony não ia quebrar até lá. O Sony Xperia Z4 com 22%. Não, mas o Z4 já está pronto né filhote. Z4 é 22%. E depois LG G4 com 16%. E por final. E olha só. Eu acho que não é pouco. O HTC One M9 com 11%. Ninguém ficou com pouco. Para um aparelho que nem está mais no Brasil. Para um aparelho que a galera vai ter que importar. Vai ter que dar um jeito de conseguir. Eu achei alto até com 11%. Com certeza. Mas vamos lá. Os comentários da galera. Na área dos outros nós juntamos aqui o que são os outros. O Ian Plaza disse. Eu quero ver se aparecem os novos Lumias com Windows 10. Outra vez. Seus olhinhos de novo. Que isso? Eu quero ver. Sempre que tiver eu quero ver. Outra vez. Lumias com Windows 10. E nós temos o Eliel Prado que disse. Estou de olho no Asus Zenfone 2. Pois acredito que seja um aparelho com bom custo versus benefício. Só voltando um pouco no Ian Plaza rapidinho. Eu acho que vai ter novo Lumias sim. Realmente fica de olho. Sem as chances de vir no top de linha finalmente. Eu estou curioso para ver como é que o Windows 10 vai sair nos smartphones. Que é interessante ver o Windows. Como é que eu posso dizer? Viral. Ficando mais virando. Virando só Windows. Porque se chama. Veja só no Windows 10. É Windows 10. E pronto. Eu estava curioso para ver isso há muito tempo. Finalmente vai ver o Surface. Bom. Em relação ao Eliel Prado. Eu acho que o Zenfone 2 vai ser diferente do Zenfone 1. Pelo que a gente está vendo. Porque o hardware dele subiu. Então ele possivelmente não vai ser como foi o Zenfone 1 em termos de custo benefício. Mas eu acho que ainda vai ter esse foco. Não. Ele ainda vai ter um custo benefício alto. Mas ele ganhou. As especificações dele transformou em um aparelho mais potente que o Zenfone 1. E é possível que ele saia da faixa dos 600 que ele está hoje. É. É. Assim. Ele está. Talvez brigando com o Moto X. Com as especificações que ele tem hoje. Mas possivelmente custando menos. Sei lá. Mil reais. Eu diria provavelmente. Não só possivelmente. Provavelmente. Dependendo de como tiver o smartphone. Não vai ter opção. Não. Ele ficou bem mais bacana. O design deles melhorou bastante as bordas. Ele está um produto muito interessante. Mas ele está muito melhor que o primeiro Zenfone em termos de design e hardware. Então é possível que ele suba um pouquinho na categoria. Não vai ser intermediário dos 600, 700. Não. Mas também. Eu ainda acho que pelo plano da ASUS. Como eles têm feito as coisas. Ainda assim vai ser um aparelho com custo-benefício bem alto. Mas não mais o intermediário lá embaixo. Vai desembolsa mais. Mas talvez não chegue a ser decepcionado. É. Quem sabe seja uma experiência muito próxima no topo de linha. Já chegando no topo de linha. Mas com custo mais baixo. É. Outro que disse isso também foi o Lois. O Lois que disse. O único smartphone que tem interesse no futuro é o Zenfone 2. Algum de vocês viu ele na CES. Sabe se possui infravermelho para ser usado como controle remoto? O primeiro não tinha. E agora me pegou se tem. Você consegue ver esse recurso? Estou tentando não olhar. O primeiro não tinha esse recurso. Eu creio que o segundo também não tenha. O pessoal que não sabe. O infravermelho é exatamente para isso, cara. Ser usado como controle remoto. O Note tem isso. O LG G3 tem isso. O G2. Tem alguns aparelhos que tem o infravermelho só para você abrir um app de TV e desligar ou ligar a TV. Só. Meu pai usava isso. Parecia ser interessante. Eu usava isso no N95 lá em 2006. Tinha cabelo também na época. Nossa. Mas a TV não tem controle remoto? Tem. Mas é que tá. Você não sabe onde tá. Você tem preguiça de ver onde ele tá. Nossa gente. Vocês são péssimos. É. Não. É outro nível. O que o João tá dizendo. Louis, você deve ter vergonha. Próximo comentário é do José Carlos SG. Que ele pergunta. Eu quero ver quais são as principais novidades que a Sony entrará com o Xperia Z4. O Z3 já tem um hardware impecável. Só faltou mais memória interna. Espero que o Z4 tenha 32, 64 e 128. Ou 128. Ou 128. As três opções, né? No caso. Eu gosto do hardware do Z3. Realmente o que me incomoda é o software. Eu não gosto de como a Sony mexe. A Sony sempre empaca no software. Principalmente aquela coisa de fazer update pelo PC. Nossa. Que provavelmente vai se repetir no Z4. Não tem porque eles mudarem mesmo sendo uma bosta. É o único aparelho que precisa fazer isso que eu conheço, cara. É. Em 2014, 2020. Ainda mais no segmento top de linha, né? Mas provavelmente vai ser a prova d'água. E tem um ponto fortíssimo que é bateria. A Sony é a melhor fabricante Android na hora de gerenciar bateria. Isso eu não tenho o que reclamar. E ainda mais modo ultra, estamina. E provavelmente vai vir um compact, tá? O Z3 foi muito bem aclamado. Não sei qual foi o sucesso de vendas dele, mas de crítica. Ele foi muito bem recebido. Então provavelmente veio um compact também. É. Às vezes não na MWC. Mas provavelmente ele veio. Muito bom de segurar o compact. Mas sobre o Zenfone 2, pelo que eu tô lendo aqui, ele não tem infravermelho não, infelizmente. Vai ter que usar o controle remoto arcaico segundo o mundo. Vai ter que procurar, pois é. Vai ter que levantar e girar o botão. Girar o botão. Tuc 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 tuc. Vai ter que esquentar. Outro dia eu fui na casa de alguém que tinha uma TV assim e eu não acreditava, cara. Eu simplesmente não acreditava. O Carlos é de uma geração mais avançada. O Carlos é, ele não viu isso ao vivo. Nossa, você vê da minha vara, tuf, no botão. Você tem aquele televisor que via esse barulho de trás que parecia que estragava. É um som muito grave. Espeito desse tamanho. Pum. Ok. E aparecendo a imagem aos poucos. Vai esquentando a TV. A imagem vai... Que coisa louca. A gente tem uma TV assim, não é? Só que na hora a gente não botava. Não, Carlos. Você tem dois anos. A gente tem que dar uma batida na ela com a imagem. Você não sabe nem o que a gente tá falando, Carlos. O que nós temos que ver é se o Z4 vai ser tão pontual quanto foi o Z3 em relação ao Z2. O Z3 mexeu uma coisinha ali, outra ali, mas é o Z2. Sabe? Bom, vamos para a próxima. Nós temos o... Angelisa tá no tempo de comentário. Ah, mas... O Cassetossauro. O Cassetossauro. O Cassetossauro. Isso tecnicamente não é um palavrão, então eu posso dizer Cassetossauro, né? A gente pode dizer palavrão aqui, a gente tá no YouTube. Ou toda vez que você disser Cassetossauro, o Fred vai ter que jogar um pin em cima. Cassetossauro. Cassetossauro, que droga. Bom... Eu espero... Cara, o Cassetossauro. Tá. O Cassetossauro disse... Eu tenho uma pergunta pro Cassetossauro antes de responder a pergunta do Cassetossauro. Tá. Eu não sei se isso é permitido pelas regras, mas vai. Eu acho que não sei. É... O negócio é assim. Você tá querendo dizer pra gente que você tem um órgão sexual de tamanho dinossaurico? Sim. Ou que você é um dinossauro em forma de pênis? Ou... Tá. Tá. Olha o de pãozinho. Ou essa é aquela... Ou é tipo aquele cara que vai falar um palavrão e emenda outra coisa pra não ser um palavrão. Tipo, caçamba. Tá, mas Cassetossauro não faz isso. Ou porra, sauro. Pronto. Nova prática do André. O que o Cassetossauro disse foi... Eu espero ver o S6. Jamais compraria pelo simples motivo de pagar quase 3 mil... Ele quer ver. Olha só o detalhe do Cassetossauro. Ele é meio bipolar. Eu espero ver o S6. Jamais compraria pelo simples motivo de pagar quase 3 mil dimens e ter uma interface que... Com certeza vai travar. Mas ele quer ver. Mas ele quer ver. Ele quer ver, julgar e achar uma droga. Sim. Ele quer olhar e falar assim... Hum... Que bosta assalda. Ok. Aí, olha só. Sonho com o Motomax 2 ou um Ubuntu fone topo de linha. Esse aí lembra do... Eu não lembro se foi em Kickstarter ou Indiegogo que fizeram, mas de um Ubuntu fone. É que não foi. Não deu certo. Na época, tipo, era 8GB de memória RAM. Ele era um bolso. Sim, sim. Ele era um computador. Não, ele virava um computador. O conceito dele era ser um computador. Era bem legal. Iam lançar um Ubuntu fone esses dias, né? É, então. Só que é muito mais modesto, porque eles pediram tanto dinheiro no Indiegogo. Mas a questão do topo de linha da Samsung é que depois de um tempo baixa o valor também. Não é que nem a Apple que continua um tempo a 3.700, não. E tem gente que fala que isso é feature, tá? Ok. Mas a Samsung depois de um tempo ele cai pra 2 mil, às vezes cai pra 1.600, depois de sei lá uns 5 meses. Eu acho interessante. E é excelente discussão aqui do lado que ninguém percebeu porque vocês não estão com o microfone. Mas é, mas é pro pessoal. Mont your friends. Mont your friends. A gente vai jogar Mont your friends depois. O que? Além disso, eu também quero ver um, não necessariamente um Moto Max 2, mas eu quero muito ver um smartphone que se preocupe com a bateria que nem o Moto Max. Mais alguém podia fazer um Max da vida, né? Não, mas na China saiu um monte. Os de 5 mil miliamperes. A Lenovo fez um de 4 mil miliamperes agora. É, isso é um exemplo do pessoal que falou... Não, mas o que eu tô dizendo é que eu gostaria de ver vindo aqui pro acidente. Cê gostaria de ver também o Lollipop vindo pro Moto X, né? Vai se ferrar. Vai se ferrar, sauro. Vai se ferrar, sauro. Vai se ferrar, sauro. Vai se ferrar, sauro, pô. Vai se ferrar, ferrou. Eu também não acho que bosta seja. Eu acho que bosta é mais pesado. Eu acho que ferrar é a versão light do fodeu, entendeu? Então, eu acho que o ferrar... fodeu, sauro. Não, mas bosta é a versão leve de merda, sauro. Bosta ou sauro. Eu acho o contrário. Antes de novo eu tô conversando como você não participasse do programa. Vamos pra uma última aqui, que foi o Sky BR que ele disse que ele quer ver o Galaxy S6 ou, segundo a teoria dele, o S3.3. Eu discordo muito dessa visão. Vamos lá. Deixa terminar. Minha ordem de lançamentos, o Sky BR falando, foi Galaxy S, S2, S3, S3.1, S3.2, S3.3. Eu discordo totalmente dessa visão, sabe por quê? Eu até acho que o S4 poderia ser um S3.2 ou 3.1, sei lá, enfim. Porque realmente ele é muito parecido com o S3. Só que pra mim o S5 é muito pior que o S3. Eu acho que seria o Galaxy S3, o S4, o S4 Band-Aid. E agora nós estamos prestes a ver o Galaxy S desespero. Porque a coisa tá mal, a Samsung vai precisar inventar alguma coisa e eu não faço nem ideia. Mas eu acho que vai ser meio desesperado. Cara, o que saiu de informação até agora é que provavelmente vai ser um smartphone bom, mas não muito impactante. Que eles estão com medo realmente porque a situação tá brava, então provavelmente eles vão fazer uma coisa sem ousadia. Vamos fazer um hardware melhor, mais básico, design bonitinho, serve ao seu propósito. Às vezes acerta a mão, né? Claro, é tipo, menos é mais muitas vezes. Exatamente. E principalmente eles vão incorporar o pay deles. Tem essa notícia. Hum, ok. É, contando que eles não vêm com uma tela 4K. Mas eu gostaria muito de... Nas bobagens. Agora Fred, corta aí que a gente vai bolar a pergunta dessa semana. É. Beijos. Pergunta da semana. Tem que ter coreografia pra tudo. Sim. Bom, essa ainda não ganhou o eleitorado. Galera, nós temos então a nossa próxima pergunta pra semana que vem pra galera de games resolver. Eu não tô nessa treta porque eu vou estar indo pra Mobile World Congress. Ah, parabéns. Gente, se divirtam-se. Eu vou estar... Eu vou estar lá... Não, parabéns. Que massa. Eu vou estar indo pra Barcelona. Ah. Viajando, pondo muitas fotos no Facebook pro pessoal ver. Selfies. Selfies em Barcelona. O cara vai pra Barcelona e metade da foto é ele, né? Pô. E a gola da Paula que tá pra cima. Eu odeio o selfie, cara. Então eu vou estar lá pela Mobile. Vocês vão ter que arranjar um terceiro pra pôr na mesa aí. E vocês vão resolver essa treta. Eu tô tão feliz de que eu não vou ter que comentar isso aqui. Vocês não fazem ideia porque isso aqui é treta. Ah, eu não tô nada feliz de comentar isso com o Andrei. Das grandes, é. Não foi produtivo. O próximo videocast vai ser o caos. E porque nós vamos perguntar pra vocês... Contextualizando primeiro... Eu vou ficar congelado enquanto isso. Podcast recente, o pessoal... Podcast não. Num stream da Twitch, recentemente, o pessoal da Netherrealm falou que eles vão tomar um cuidado em fazer as proporções das mulheres mais realistas no Mortal Kombat X. Então nós queremos saber se você se importa com proporções realistas nos games. A nossa primeira opção é... Não! Em um jogo, quanto mais, melhor. Você gosta da zoeira. Tanto faz. Tem que ter liberdade. É o sex appeal no Saints Row. É. É. É o sex appeal. É o sex appeal. Quem jogou sabe. É muito bom aquela opção, velho. É. Você que é sex appeal. Vai no Youtube ver. Tem tanto do homem quanto da mulher. É. É o sex appeal. Tem. Exatamente. Opção número 2. Não. Eu não me importo proporções realistas porque por mim tanto faz. É jogo. Não seria. Você pode jogar Last of Us. O jogo podia ser um cachorro que você não ia estar nem aí. Não é nesse nível também, mas é... É, sim. É nesse nível. Bom, ok. Opção número 3. Sim, gosto do estilo mais realista dos jogos. Isso está acontecendo principalmente com franquias como Tomb Raider. É. Agora vai acontecer com Mortal Kombat. Os games estão se encaminhando para aquela coisa um pouco menos zoeira, solta, assim. É, mas é legal. É que depende muito da série também. O Tomb Raider 4, a Lara parece um balão. Exato. O novo, ela é linda, mas ela está proporcionalmente correta. Sim. Exatamente. Mortal Kombat está realista. O Goro, o Motada. Ah, opção número 4. Sim, sou contra a objetificação... Nossa senhora. Objetificação sexual dos personagens. Você é contra o... Como é que é? Do Central? Você é contra muito... Sex appeal. Muito sex appeal. Isso tira o foco, deixa o jogo bobo, faz você se sentir esquisito quando joga, etc. É, não necessariamente isso, mas muitas vezes também por propagar um discurso que já é patente na sociedade e que meio que... Hum... É, viu? Eu estou tão feliz que não vou ter que discutir se eu escapei dessa treta. Essa treta é do tamanho do mundo! O Gamergate mostrou como essa treta é de um tamanho que não cabe nessa mesa, mas sim, a gente entrou nesse desperto. Na internet piora tudo. Na internet piora tudo. Na internet piora tudo. Na internet torna isso o caos. Galera, muito obrigado por acompanhar aí o nosso vídeo. Não deixe de comentar, dizer o que achou legal, o que te irritou. Fale bobagens, a gente precisa do Off Topic. Ele é a melhor parte dos comentários comentados, mas também comente nessa treta aqui. E para não perder nossos vídeos assinem o canal. Às quartas-feiras às 19h tem gameplay, às sextas-feiras às 19h tem videocast. Eventualmente saem os vídeos aí com o Diego mostrando a sua ducha baggery. E não deixe de encontrar na balada. Em Barcelona. Em Barcelona, ela está nas baladas. Você vai pra Ibiza. Você vai pra Ibiza. É Ibiza. Não é Ibiza. É um negocinho, tem uma outra pronúncia. Nunca vi. Exatamente. Chegou com a minha Hilux na Ibiza. Bata foto com o meu iPhone Selfie 6 Plus. Falando nisso, o João não falou da teoria de que... Galera, vocês nos veem no próximo vídeo. Até mais. Tchau. Falou. Sauro. Falou, Sauro. Falou, Sauro. Fala galera, eu sou Daniel Aline, beleza? A gente está de volta então com o Videocast Games. Eu sou o Andrei Long. Aqui do meu lado esquerdo está... Diego Kerber. E aí? E aí Diego, beleza? Só na boa. E do meu lado direito está aquele que sempre arranja polêmicas. Por que que eu tenho uma introdução? Por que que ele tem uma introdução mais longa que a minha? Por que que eu tenho uma introdução? Joga... Tá, acabou. Eu quero um aditivo também. Joga é um cara massa, cara. Eu quero também um aditivo. Opiniões polêmicas que você tem assim. Bom, mas a gente vai então, como a gente sempre faz. Discutir as principais notícias que apareceram.